Estou aqui com o vereador Batatinha, que é vereador da oposição daqui da nossa cidade. Vereador, já foi cogitado na imprensa que os parlamentares da cidade de Cajazeiras estão chamando de que o projeto é um projeto louco. É uma loucura trazer a água do açude de Engenheiro Avidos para a cidade de Sousa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiramente, eu até fico parado para entender a opinião do vereador. A opinião dele, eu aceito que ele defenda o povo de Cajazeiras. Era um ato de loucura se nós, na cidade de Sousa, vendo os núcleos de São Gonçalves se acabar, a zona rural de Sousa se acabar com falta d'água e nós não defendermos o povo. A gente foi eleito para defender o povo. Era um ato de loucura se eu tivesse o caso do meu gabinete trancado e não defender o povo. O povo quer água. Infelizmente, eu respeito a opinião do vereador, de algum vereador de Cajazeiras, da cidade de Cajazeiras, que eu admiro muito a cidade de Cajazeiras, admiro o trabalho dos vereadores da cidade de Cajazeiras. Agora, a gente está me prestando de água, certo? Hoje, a gente vê a região de São Gonçalves, a tristeza que está sem água. E se a gente não tomar a prova, nosso político não se manifestar, aqui fomos eleitos para representar o povo, quem vai representar o povo? Era um ato de loucura, senhores vereadores, se eu e os outros vereadores, os dois vereadores, não fizessem nada, não representassem o povo. E tendo a opinião dele, a opinião dele da cidade de Cajazeiras, até que tendo, mas nós estamos fazendo nosso trabalho como eleitos para representar o povo da cidade de Souza. Eu entendo que não é preciso. Eu sempre usei a tribuna aqui e disse que a gente tinha que tomar muito cuidado com água. E eu penso em mim, se daqui a um tempo, se alguns políticos grandes não tomarem providência, vai ter briga por água. Quem tem não quer deixar a água passar para os outros. Quer que os outros morram de centro para a água ficar para eles. E jamais eu quero isso. Se tiver água para a gente passar uma semana, não passar uma semana, todo mundo bebendo água. Se não tiver mais água, ninguém bebe mais água. Agora, se der para dividir para todo mundo, eu divido. Espero que não seja criado esse clima de guerra entre a Câmara Municipal de Souza e a Câmara Municipal de Cajazeiras. Podemos ver as possibilidades. Quem pode vir são os técnicos que estudou, que sabem muito se tem condições de vir água ou não para a cidade de Souza, de Boqueirão. Eu, como parlamentar, não posso afirmar que tem que vir. Ele também, como parlamentar, não pode afirmar que não deve vir, que nem ele esteja preparado para dar essa resposta. Quem deve estar assistindo são as pessoas formadas, que estudaram para isso, dos órgãos competentes. Mas eu espero que não que seja criado crime entre a Câmara Municipal de Souza e a Câmara Municipal de Cajazeiras. E para a gente discutir até as provas, se for o caso, a gente convida os vereadores da cidade de Souza, da cidade de Cajazeiras, Marisope, Nazarezinho, São José, Vieirope, todas as cidades aqui por perto. Nós formamos uma grande sessão dos políticos, dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, os prefeitos, os senadores que tiraram muito voto na nossa região, governadores, e que discutem o problema da população, que é água. A gente não quer brigar por causa da água, a gente quer ser amigo de todo mundo. De emergência tem que ser liberado 6 milhões de metros cúbicos de água, certo? Porque o projeto aqui me parece que leva 90 dias ou mais. E se daqui a 96, se essa água não chegar imediatamente em São Gonçalo, quando esse projeto vir chegar, tem morrido muitas coisas. Já tem acabado com muitas coisas na cidade de Souza, principalmente na região dos núcleos de São Gonçalo e na zona rural. Infelizmente, hoje eu sou um parlamentar, eu posso beber água durante quatro anos que fui eleito. Mas tem muitos trabalhadores na zona rural que não tem mais como beber água, não tem que não tirar água. E eu não quero o bom para mim e vir para os outros. E, portanto, eu faço essa convocação aos vereadores da cidade de Cajazeira, das outras cidades, que nós podemos conversar, discutir em sessões especiais, certo? Os vereadores tudo junto para a gente que resolva o problema das pessoas que estão precisando de água. Infelizmente, eu estou entendendo dessa maneira. Jamais quero que crie crime negativo entre a Câmara Municipal de Souza e a Câmara Municipal de Cajazeira. Eu respeito muito o trabalho da Câmara Municipal de Cajazeira, agora a gente tem que respeitar nosso trabalho aqui. Porque aqui, o ato que nós fizemos aqui não foi de loucura. Foi de representar o povo, que nós fomos eleitos para representar o povo. Porque o povo, a gente sabe o que é que os colunos de São Gonçalo estão passando. O que é que a zona rural está passando. Infelizmente, se esse vereador não sabe, é bom ele pegar o carro e dar uma voltazinha na zona rural e no núcleo de São Gonçalo, que é para ele sentir o que é que os colunos estão passando. Olha, veja bem, eu acho que a situação não deve ser colocada dessa maneira. Até porque os vereadores de Cajazeiras, como nós também, não têm o conhecimento técnico para analisar uma proposta dessa estirpe. O que nós levantamos aqui na última sexta-feira, numa audiência pública que houve, inclusive, estava aqui o deputado estadual José Aldemir, que defendeu, pelo menos pareceu no seu discurso, defender essa proposta. E nós apresentamos uma proposta que dizia exatamente o seguinte. Nós precisamos de 6 milhões de metros cúbicos de Buquerão, que já é uma praxe. Buquerão transfere água para São Gonçalo normalmente, durante o ano. A única fonte de reserva de São Gonçalo não é apenas o céu, não é apenas a chuva que cai do céu, mas também as águas que vêm de Buquerão. E, depois disso, dentro desses 90 dias, seriam 6 milhões de metros cúbicos extremamente paliativos e emergenciais. Depois nós teríamos a construção tão sonhada da adutora que vai levar as águas do Canal da Redenção até o açude de São Gonçalo. Então, essa era a nossa proposta muito claramente. Essa é uma proposta que tem que ser chancelada, que tem que ser avalizada, por algum técnico que tenha conhecimento no assunto. Eu acho que uma atitude dessa dos vereadores de Cajazeiras só faz atrapalhar uma relação histórica tão pacífica e tão amena que existe entre as cidades de Cajazeiras e Sousa. Eu acho que quem tentou criar esse clima de bairrismo e litígio entre Cajazeiras e Sousa acabou se dando mal. Muito pelo contrário, eu tenho companheiros amigos em Cajazeiras. Esses mesmos companheiros amigos de Cajazeiras também têm amigos e pessoas queridas aqui em Sousa. São cidades que se completam. Cajazeiras é um polo de educação muito forte, com cursos superiores. Já a Sousa tem outros atrativos, como o potencial turístico da nossa cidade é maior do que o de Cajazeiras, o nosso setor de entretenimento e serviços, o nosso potencial agrícola, enfim. Cada um, nas suas características, nas suas qualidades, vai desenvolvendo o seu trabalho e sendo amada e sendo apaixonante de acordo com cada um a sua maneira, cada um com o seu jeito. Então, eu não vou entrar nessa confusão, não vou entrar nessa rinha, só acho o seguinte, que é essa proposta e a nossa repactuação tem que ser analisada de forma mais sensata, de forma mais serena. Isso tem que ser analisado por um corpo técnico. Se for viável, sim, nós queremos essa água, esses 6 milhões de metros cúbicos. Se não, nós procuraremos outra opção, outros anseios. É que a nossa proposta, que realmente é uma proposta eminentemente política e que vem da necessidade dos colonos de São Gonçalo e da nossa cidade, eu não comungo com essa ideia de que a água tem que servir apenas para o consumo humano e para a descendentação de animais. É lógico que na política nacional de recursos hídricos, isso existe. A prioridade, em caso de falta d'água, é para o consumo humano e da sedentação de animais. Mas aqui nós temos uma cultura do coco, que é um fator preponderante na nossa economia local. Não existe a economia de Sousa sem a cultura do coco. Então, como é que esses colonos, que representam uma população imensa da nossa cidade, lá no perímetro irrigado de São Gonçalo, vão sobreviver sem a sua irrigação? É lógico que existem falhas também no sistema de irrigação, que já existe dinheiro para ser reparado esse problema. Mas essas pessoas precisam de uma resposta emergencial. Então, eu não concordo com essa ideia de que a água tem que servir só para o consumo humano e da sedentação de animais. Tem que servir para a irrigação, sim, porque nós temos um grande polo, nós temos terras muito férteis e que essa população precisa ser atendida. Então, eu acho que o caminho não é esse. O caminho não é uma discussão entre a classe política de Cajazeiras e Sousa. O caminho é se buscar um aval técnico, é se buscar uma chancela técnica para que essa proposta possa caminhar normalmente, para que essa proposta possa rumar até um final mais desejado por todos.